Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma semana de vídeo-aulas se inicia. Vamos começar com a nossa vídeo-aula de língua portuguesa e produção de texto, certo? Vamos trabalhar no conteúdo de língua portuguesa, que vocês já viram, que é um texto, onde hoje nós vamos trabalhar a interpretação. Na sexta-feira vocês viram esse mesmo texto, mas vocês trabalharam vocabulário, as palavras do texto, algumas palavras do texto com os seus significados. Já hoje nós vamos trabalhar o texto em si, sobre o que o texto trabalha, a interpretação textual. E em produção de texto, hoje nós finalizaremos, certo? O nosso livro de produção de texto com o conteúdo também que vocês já viram, mas que vocês vão observar, certo? E vamos trabalhar juntos para realizar as atividades. Então, vou colocar os slides, vocês acompanham junto comigo e vamos lá, porque qualquer dúvida vocês podem perguntar, podem entrar em contato comigo. Então, vamos lá. Aqui nós temos os nossos slides, preparei com muito carinho para vocês. Língua portuguesa e produção de texto. Professora Regiane, segundo ano, 8 de novembro de 2021. Lendo o texto e trabalhando o texto. Isso é o que nós vamos trabalhar no nosso livro de língua portuguesa de hoje. O nosso texto é Conversa Fiada, de Léa Prat. Se nós temos que ler novamente o texto, sim, nós temos que ler novamente. Mesmo que nós já tenhamos lido ele na sexta-feira, nós temos que ler novamente, para que nós saibamos o que tem dentro desse texto, o que ele vai falar. Muitas vezes, nós temos que ler uma coisa mais de uma vez, para que nós possamos entender ali o que tem dentro daquele texto. Era uma vez, um homem muito velho, que por não ter muito o que fazer, ficava pescando no mar. Era uma vez, um menino muito novo, que também não tinha muito o que fazer, e ficava pescando no mesmo lar. Um dia, os dois se encontraram lado a lado na pescaria. E, no mesmo momento, exatamente no mesmo instante, sentiram aquela puxadinha, que indica que o peixe mordeu a isca. O menino puxou com força e precisão. O velho usou mais precisão e menos força. Quando apareceram os respectivos peixes, porém, dessa adição. O peixe do menino era muito velho, e o peixe do velho era muito novo. O velho disse para o menino, você não pode pescar esse peixe tão velho. Deixe que ele viva o pouco da vida que lhe resta. O menino respondeu, e o que você vai fazer com esse peixe tão novo? Ele é tão pequeno? Deixe que ele viva mais um pouco. O velho e o menino olharam um para o outro, e, sem perder tempo, jogaram os peixes no lago. Ficaram amigos, e agora, quando não tem muito o que fazer, vão até o lago cumprimentar os peixes, e matar o tempo, jogando conversa fora. Então, gente, esse daqui é o nosso texto, conversa e piada, que trabalha aqui os dois personagens principais, que eram o velho e o menino. Os dois tinham o mesmo gosto, os dois gostavam de pescar. E, certo dia, eles se depararam no mesmo lago, no mesmo horário, ali no mesmo local, e no mesmo tempo. E também pescaram, a isca deles foi mordida também, no mesmo tempo. E o que aconteceu? Eles aprenderam ali que eles poderiam deixar os peixes livres, nadando. O peixe mais velho, porque tinha pouco tempo de vida. E o peixe mais novo, porque ainda tinha muito o que aproveitar. Então, os dois tiveram essa atitude boa, deixando ali os peixes viverem um pouco mais. Já depois disso, eles ficavam jogando conversa fora, a conversa e a piada. Depois, no lago, observavam os peixes e jogavam conversa fora, os dois juntos, ali no lago. As palavras que apareceram no vocabulário de vocês foram cumprimentam, que significa desilusão, desilusão, desapontamento. Precisão quer dizer exatidão. Respectivas que cabem a cada pessoa, cada coisa, em relação a outros. Que é devido, próprio, competente, pertencente. e foram essas as palavras que tiveram no nosso vocabulário, onde nós trabalhamos esse texto conversa fiada, ok? Em produção de texto, nós vamos trabalhar o verbete, que é relacionado aos significados também. Vocês viram aqui no vocabulário e isso nós encontramos onde? No dicionário. Isso mesmo. Verbete. Apontamento, nota. Pequena folha de papel ou cartão em que se faz um apontamento ou uma nota. Ficha. Na organização de um dicionário, enciclopédia ou bloçário, cada uma das palavras com suas definições e exemplos. Então, verbete são aquelas palavras que nós encontramos no dicionário, com os seus respectivos significados. E também, algumas vezes, nós encontramos exemplos. Alvorecer. O começo do dia. O momento em que o dia nasce. Figurado. Começo. O início de alguma coisa. O alvorecer do cinema. As cores. Anteriormente à internet, antes da utilização da internet, a circulação do verbete era predominantemente escolar, específica. Muito utilizado nas escolas. Posteriormente, depois à internet, a circulação foi mais livre e mais acessível também. Como vocês sabem, a internet nos ajuda muito. E aqui, nós conseguimos achar na internet facilmente palavras e seus significados. Produção do conteúdo pelos próprios leitores, enciclopédias onlines, participativas. O que pede? Então, além do dicionário, além das enciclopédias, nós podemos encontrar também na internet o verbete. Podemos encontrar ali na internet palavras e seus significados. exemplos daquelas palavras dentro de uma frase. Então, a internet, ela vem nos ajudando e nós conseguimos ter essa facilidade de encontrar palavras e significados. Não deixando certo, gente, o dicionário aqui lá. Aqui, nós temos a entrada, que é troféu. A palavra troféu, certo? Através de afirmações dos verbos no presente. Um troféu é uma recompensa por uma façanha específica, que serve posteriormente como prova ou reconhecimento do mérito pela realização dessa façanha. No passado, os troféus eram sobretudo entregues como recompensa de feitos militares. Hoje em dia, os troféus são entregues com mais frequência em eventos esportivos. Então, aqui nós temos o exemplo da palavra troféu. Aqui, o que ele significa e onde é que nós poderíamos encontrar um troféu. Verbete é um texto escrito de caráter informativo destinado à consulta e explicação de um conceito, segundo padrões descritivos. Aparecem geralmente em dicionários ou enciclopédias. Vamos observar algumas palavras no dicionário. Como é que vocês vão fazer, certo? Vocês vão procurar nesse texto, conversa piada, no livro de vocês. Ai, nós já fizemos isso uma vez. Nós vamos fazer novamente, certo? Vocês vão procurar algumas palavras. Deixa eu aumentar a minha telinha para falar com vocês. O texto, conversa piada, está na página 179. Vocês vão procurar nesse texto cinco palavras que vocês não conhecem. Cinco palavras que vocês não sabem o significado. Então, vocês vão escrevê-las no caderno e vão escrever junto o significado delas. De onde eu posso encontrar o significado das palavras? Você vai encontrar no dicionário ou, como nós falamos aqui, a internet, ela está nos ajudando bastante. Você vai poder também encontrar na internet, caso você não tenha nenhum dicionário em casa. Então, você pesquisa, observa no texto cinco palavras que você não conhece e pesquisa o seu significado. Lembrando que não pode ser cumprimentão, não pode ser decepção, não pode ser precisão e não pode ser respectivas, porque essas palavras já estão aqui no nosso livro, já estão no nosso vocabulário. Então, procurem para que nós falemos no nosso atendimento sobre essas palavras e os colegas também possam conhecer essas palavras que vocês escolheram. Então, escolham cinco palavras e procurem o significado de cada uma delas e escrevam no caderno para que nós possamos trabalhar no nosso atendimento. Então, gente, o nosso texto conversa-fiada trabalha aqui esses personagens, o velho e o menino, onde os dois pescavam e tiveram uma conversa em relação aos peixes que eles pescavam. Os peixes que foram uma decepção para eles, pois o velho pescou um peixe muito novo e o menino pescou um peixe muito velho, certo? Então, aqui as palavras do vocabulário, elas estão relacionadas com o texto e nós vamos trabalhar isso também. Aqui é mais o verbete, nós estamos trabalhando ele na produção de texto, mas nós podemos sim englobar aqui tudo isso, ok? Então, nós temos duas atividades, deixa eu só dar uma olhadinha, a página 181 e 182 do livro portuguesa e nós temos a última página do nosso livro de produção de texto, onde nós trabalhamos o verbete. Vou começar por produção de texto, certo? Na produção de texto, a página 32 trabalha assim, observe as imagens e pesquise o significado do nome de cada uma delas, certo? Você vai observar as três imagens que você tem aqui e colocar o significado delas. Terceira, observe o verbete abaixo e escreva alguns significados para ele. Depois, ilustre a frase. Enfeitar, verbo de ação, sílaba tônica mais forte, tar. Palavra, trisílaba, quer dizer que tem três sílabas. Mamãe enfeitou a casa para a festa. O que quer dizer enfeitar? O que quer dizer enfeitou? E você vai, depois, ilustrar essa frase no quadrinho ao lado. Mamãe enfeitou a casa para a festa. Então, você vai colocar aqui, desenhar certo, a casa enfeitada para a festa. Já na página 181, nós vamos trabalhar o texto conversa afiado. Primeira questão, que personagens aparecem no texto? Nós falamos aqui. O menino, o velho, o lago e os peixes. Os peixes que vivem no lago, um homem e um menino. Segunda, como você associa o texto ao título que ele recebe? Nós também falamos aqui de conversa afiado. Por que é que o texto recebeu esse nome? Terceira, quais são as características atribuídas aos personagens? Os personagens, gente, que nós falamos é o homem e a criança. Então, vocês vão dar as características deles. A quarta questão, por que o homem e o menino ficavam pescando no lago? Vocês vão responder também de acordo com o texto. Página 182, como eram os peixes que cada um pescou? Vocês vão dizer como era o peixe que o homem pescou e como era o peixe que a criança pescou. Sexta, por que ambos devolveram seus peixes ao lago? O que foi que eles pensaram que devolveram os peixes ao lago? Sétima, você acha que eles agiram corretamente? Justifique sua resposta. Se você colocar sim, você tem que justificar. Se você colocar não, você também tem que justificar. E a oitava questão, o homem e o menino são amigos agora. O que eles costumam fazer juntos? No final da história, nós vimos o que eles fazem juntos. Você vai aqui desenhar essa cena deles dois juntos e fazendo o que eles agora gostam e costumam fazer. Pois, como vocês viram na história, eles não pescam mais os peixes. Eles fazem outra coisa. O que é que eles fazem? Vocês vão colocar aí desenhando, certo? Nessa última questão. Então, gente, o nosso conteúdo de hoje foi esse. Conversa fiada, trabalhando com o texto, interpretação de texto. A leitura é muito importante para vocês. Vocês estão no segundo ano, prestes a ir para o terceiro. Então, a leitura é de grande importância, gente. Ah, tia, mas hoje não tem texto. Eu não vou ler. Vocês podem ler, gente, os textos que tem nos livros de língua português de vocês. Podem ler os livros paradidáticos. Podem fazer uma leitura todos os dias para criar esse hábito de conhecer palavras novas, que é importante para vocês também. As palavras, quanto mais vocês leem, mais palavras vocês conhecem. E se você não sabe o que aquela palavra significa, você também pode criar o hábito de estar procurando as palavras que você não conhece, para que você trabalhe também essa questão do significado de cada uma, de cada palavra. Ok? Então, nós vamos ficar por aqui. Hoje, nós finalizamos o nosso livro de produção de texto. Espero que vocês tenham gostado desse livro, onde vocês aprenderam vários gêneros que foram super legais e divertidos de ser trabalhados. Um beijão para vocês, meus amores, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Não percam, hein?